Que menino mal criado Que não reflita ninguém Não toma benção Pai Não toma benção Mãe Não toma benção Mãe Não toma benção Meu Deus E nem a rendu também Abença meu Pai Abença minha mãe Abença meu Deus E aos norexados Abença meu Pai Abença minha mãe Abença meu Deus Abença Que menino mal criado que não respeita ninguém Não toma benção pai, não toma benção mãe Não toma benção meu Deus e nem a Jesus Também a benção meu pai, a benção A benção, a benção, 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 a benção 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 É no cortado, é no cortado do diabo É samba de maçapê, no cortado do diabo Que menino mal criado, que não respeita ninguém Que menino mal criado, que não respeita ninguém Não toma bença, pai, não toma bença, mãe Não toma bença, meu Deus, nem a Jesus Também abença, meu pai, abença, meu pai Abença, minha mãe, abença, meu Deus E ao Norexá, abença, papá Abença, meu Deus, e ao Norexá Abença, ei, que menino mal criado, que não respeita ninguém Que menino mal criado, que não respeita ninguém Não toma bença, pai, não toma bença, mãe Não toma bença, meu Deus, e nem a Jesus Também abença, meu pai, abença, abença Abença, abença, minha mãe, abença Abença, meu Deus, abença, e aos Norexá Abença, 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 abença Abença, abença, abença